Música 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 Kommer reporter Vær oss komme til å møte på de folkene som terlegg l happent Møte på dine brøder og søsken? Som må lide under deres diktaturskap Gi dem freden du fortjener Dê-lhe o atenção, você tem um minuto. Contem-norske myndigheter sobre o que acontecem, então, fãelig pessoas em Norte podem ter o que acontecem em Chile. Isso é muito tempo, 70 dias, por um sultestreio. 34% de são fechados por antiterror-lou, quando temos com a milho-activista a fazer. Passa! Nós sabemos quem você é. Nós vamos manter-se ansvário se você não fizer o seu trabalho. Nós vamos estar dentro do seu local, dentro do seu casa e te ensino a cada dia que você não vai lá e esquecer. Você não se torna não ser embasador se você não chegar aqui e dizer um desculpado para o povo que você diz. É o seu cargo para que os nossos companheiros vão sair e deixar a terra viver em paz e paz e os 500 anos eles lutaram contra o imperialismo devem acabar aqui. Nós não irmos antes de sair, embasador. Eu acho que ele não vai sair. Eu acho que ele não vai sair. Eu acho que ele não vai sair. Mas onde é? É assim? É assim? É assim? É assim? É assim? Eu acho que ele vai sair mais Ele vai sair lá. Um... Um... Pronto... Um... Um... O que você está lá, Dino? É o nosso nacional hoje. A gente está preparando a sua liberdade. Mas qual é a liberdade? Nós não vamos esquecer a sua quieta. O que as empresas brasileiras estão responsáveis por o reto que são? O que as empresas brasileiras estão responsáveis por o reto que são, é muito importante... É muito importante... O que vocês demonstraram, porque... O que as empresas censuram o que está acontecendo aqui. Como você vê, há 34 fengseles. Eles estão sultados por 70 dias agora. E o chileno-ambasador, ele é muito fracadão. O que as empresas brasileiras são muito fracadão. Então, o que podemos fazer? Mas é isso aqui no que vocês têm vazio sobre? Não, não. Mas... É isso aí... 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 Você tem que fazer isso aí? É isso aí... É isso aí eu espero que vocês vocês estão fazendo. É isso aí... É muito legal. Eu trabalhei em Chile com as organizações de Diktatoren dos últimos anos. Os anos atrás, eu trabalhei em Chile e aqui em Norge. Então, as pessoas não conhecem o abuso-sáquio. Você tem contato com as mídias? Há o campo há muito tempo aqui em Norge? Eu contato... É a resposta? É a resposta. Nós temos sido uma organização muito pequena. Nós vemos que há mais e mais conhecimentos com o campo. E nos mostraram solidariedade com o campo do povo de Chile. É um campo para o mundo, para a natureza, para o território. E o campo é um campo todo o mundo. E o campo é um campo. É um campo que há diversos lugares. Então, hoje, é um golpe. E o que os brasileiros disseram? É um tempo muito tranquilo. Hoje, hoje, é um golpe. Os brasileiros disseram muito pouco. Mas, os últimos meses, foi muito internacional. E os brasileiros disseram entre os brasileiros e demonstraso. E os brasileiros que morreram. Os brasileiros disseram muitas místas. Os brasileiros têm pressidos. Os brasileiros disseram muito para conseguir alas. E hoje, os brasileiros morreram de 200 anos. Os brasileiros morreram de Chile. E hoje, eles morreram de memória. e que não deveria fazer isso, e que não deveria ser mapoche-indianos que morrer em solta. Então, eles tentam fazer isso, mas não acho que eles não deveriam. Mas eles deveriam mudar o antitrô-lo que vem da Pinochetes, da diktatórens, que foi utilizado contra mapoche-folkens. Eles dizem que eles deveriam fazer uma mudança, mas não sabemos. Mas eles não deveria ir embora? Mãe não deveria ser que atada não deveria ser terrorismo. E eles tivessem a voltar o território, tivessem a outra saúde, e procurarem a adequação do só, e isso agora, se aí você não pode falar. O que é o que é que se desvisa? O que é que se desvisa de que se desvisa se desvisa? Ou talvez se desvisa mais 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 que hoje para ser ouvido, para que as coisas sejam bem, para que as coisas sejam bem conhecidas. Então o que é que se desvisa a ocupação, para que se desvisa a reação, e que foi desvisa a confrontação com a polícia. Os indianos se usam, se os indianos reagir ao polícia, Eles recebem muito estrangeira. Tem um risulto que risikeram mais de 100 anos. Mas se um estudante ou um trabalhador que faz o mesmo tempo em Chile, eles recebem alguns dias, ou alguns meses, ou alguns meses. Então é muito diferente. Mas isso é um campeão que colocou o sistema em chaco. Porque é um campeão que vai contra o neoliberalismo em Chile. Então eles observam que é um partido. E por isso eles são tão estrangeira com o antiretivo. É possível fazer um partido para fazer um partido que baira para os direitos dos direitos? É um pouco ironia. O que é o Vencere Regimento, que foi em Chile há anos, que foi em chaco em chaco, e agora é o Regimento. E agora, todos os partidos que foram feitos há mais anos em regiamento, estão assistindo o Mabuche, então é um pouco oportunista. E há pessoas que estão no lado esquerdo, mas quando deram democrática, eles estão se mudando. Mas agora eles estão assistindo, porque eles estão em oposição, então é um pouco oportunista, mas é bom que eles estão assistindo. Talvez não há outras meninas. Para nós, em Norte, é muito... Nós podemos nos direcionar para as pessoas de chilenas, por isso é o nosso trabalho. Porque os nossos companys são nossos. E o que você quer dizer para a Gro Harlem Brundtland, que fala sobre o desenvolvimento de criação? Nós dizemos para ela e os nossos companys, que é um país que é um país que sejam as pessoas de criação, que são as pessoas de criação, e as pessoas de criação, e que quando eles investem em outros países, eles estão seguindo as convenções que sejam aqui em Norte. E eles trabalham há muitos anos com as pessoas de criação, para que os criação de criação, e que os criação de criação, e que eles também podem seguir em outros países, e que eles também podem seguir em outros países. E nós esperamos que eles não podem seguir mais conflitos no Chile. Porque eles vão se... E ele foi o presidente da SNPOWER por há alguns anos, ele disse que ele disse que é muito importante para os Mapuche, porque eles vão ajudar e a cada um aceitação. Então eles me compreiam que esse tipo de criação no Brasil instagram. electricianos do país na região. No Brasil, eles ganharam. Por outro modo, nós temos exemplos de multiginasionales da España que são mais arrogantes e que não querem fazer nenhum diálogo e apenas fazer suas planas. Norge tem tentado estar em diálogo e tentar perguntar o povo. Mas o que acontece com os projetos, ninguém sabe. É muito tranquilo. E temos outros exemplos, como o Laves e Ostered e Industria, onde há muito tempo de se descanso em Sør-Sile. E são os quilôneros e mapos indianos que pagam o preço, e o ambiente e o ambiente que não pode ser utilizado em mais ou menos. E há muitos livros que são feitos. gente é importante. Nós vivemos em Norte e operamos com os estandos. Então, eles operam em Norte. Então, eles procuram em Norte.